Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Luigi e Tadeu serão rendidos por Sidney. Tadeu será obrigado a dirigir para fora da cidade. Marino e Caio percebem que os dois estão sendo levados e correm atrás do carro para capturar Sidney. Tadeu vê que poderá perder sua vida a qualquer momento nas mãos de Sidney e se desespera ainda mais quando a gasolina do carro acaba. Sidney decide usar Luigi como escudo e leva o italiano para o meio da mata. Caio e Marino percebem que tem apenas uma chance de pegá-lo. Sidney decide abrir o jogo e entregar três verdades que nem o público imagina ainda. Caio leva um susto quando o nome de Agatha é citado por Sidney e reage. Uma bala será disparada e uma pessoa não sairá viva do local. Pena que será a pessoa errada. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer depois que Sidney surpreender Tadeu e Luigi dentro do carro e avisar. Vambora! Se não andar, acabo com os dois! Luigi não entende nada do que está acontecendo, mas treme apavorado e decide obedecer Sidney. Tadeu treme de medo e logo atrás, Caio e Marino estranham a movimentação. Sem saída, Tadeu pisa fundo no acelerador. Sidney continua apontando para ele e manda. Mais rápido, Tadeu, mais rápido! Se não, eu acabo com vocês aqui mesmo e fujo com o teu carro! Tadeu treme com mais medo ainda e fala. Eu tô indo! Eu tô indo! O pai de graça pisa fundo no acelerador e cochicha. Eu sabia que esse plano ia dar errado, mas ninguém me escutou. Sabia! Apavorado, Luigi grita. Uma coisa está acontecendo aqui! Tadeu! Que isso? Me deixem salir! Me deixem salir! Sidney grita. Fica na tua aí, italiano! Ninguém mandou estar no lugar errado e na hora errada ainda. Agora vocês dois estão na minha mão. Quando escuta aquilo, Luigi percebe que poderá não sair vivo de dentro do carro e decide agir para salvar a sua vida. Com todo o cuidado para que Sidney não perceba, Luigi pega o celular e envia uma mensagem escondida com a palavra Sidney. Enquanto isso, no carro de trás, Caio continua o seguindo e questiona. Mas o que tá acontecendo ali, Marino? O delegado responde. Nosso plano tá dando errado, Caio. Continua seguindo eles. Toma cuidado para não perder eles de vista. Acho que estão dirigindo para fora da cidade. De repente, o telefone de Marino apita que chegou mensagem. O delegado olha para a tela e lê. Sidney. Marino percebe o que está acontecendo e fala. Caio, o Sidney rendeu o Tadeu e o Italiano. Tá os dois aí no carro da frente. O Sidney não tá pra brincadeira. E pode acabar com eles a qualquer momento. Caio pisa fundo no acelerador. Marino pega o celular e avisa. Preciso de reforços. Meu plano deu errado. Reforços para a área rural de Nova Primavera. Agora! Marino pede a ajuda de seus colegas policiais. Caio continua apreensivo e questiona. Onde será que o Sidney tá levando eles, Marino? A gente precisa dar um jeito de cercar eles. Senão o Sidney vai acabar com os dois. Sem pena nenhuma. Marino manda. Continua Caio. Cuidado para não perder eles de vista. No carro da frente, Tadeu continua dirigindo e pergunta. Pra onde que você tá levando a gente, Sidney? Eu tenho família. Luigi continua tremendo e diz. Mamama Mia! Pare este carro! Pare! Me deixe descer! Eu não tenho nada a ver com isso! Me deixem descer, Tadeu! Sidney perde a paciência e grita mais alto. Fecha a boca, italiano! O homem olha pelo retrovisor e percebe o carro logo atrás deles. Sidney arregala os olhos assustado e questiona. Mas o que é isso? Aquele carro é do filho do doutor Antônio La Selva. O delegado tá lá. Eles tão seguindo a gente. Mas como é que eles viram a gente? Eles sabiam que você ia me encontrar pra entregar a grana. É isso! Tadeu vê que o homem já sacou tudo e que a casa caiu para o lado dele. Sidney o encara mais furioso ainda e questiona. Então quer dizer que era uma armadilha pra mim, seu infeliz. Você tava armando pra mim, junto com o delegado e o filho do Antônio. Agora acabou pro Cê, Tadeu! Acabou! Nesse instante, Tadeu percebe que Sidney acabará com ele ali mesmo. Chora mais ainda e cochicha. Eu sabia que ia dar errado! Sabia! E agora, meu Deus? O que eu faço? Sidney o interrompe e grita mais alto. Continua dirigindo. Pisa fundo nisso daí, Tadeu. Vai! Que eu tô mandando! Logo atrás, Caio percebe que o carro de Tadeu pegou mais velocidade ainda. Marino entende o que está acontecendo e diz. Acho que o Sidney já viu a gente. Ele percebeu que nós estamos seguindo eles. Caio, agora você precisa ficar mais atento do que nunca e continuar seguindo eles. Caio faz o que Marino mandou e tenta colocar mais velocidade ainda no carro. Enquanto isso, Tadeu vê que o seu carro tá perdendo força, se assusta e fala. Não! 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 Luíde se arrepia dos pés à cabeça e não consegue dizer nada. Sidney fica mais furioso ainda e questiona. O que é isso, Tadeu? Eu mandei você correr. Por que você não tá correndo? Tadeu responde. Tá acabando a gasolina do carro. Sidney se desespera quando escuta aquilo e fala. Não pode ser. E agora? Sidney olha para o painel do veículo. Vê que Tadeu está falando a verdade e que o carro está praticamente com o tanque vazio. Sidney manda Tadeu encostar o veículo. O homem obedece e quando o carro para, ele abre a porta e sai correndo. Luíde tenta fazer a mesma coisa, mas Sidney o segura e fala. O C vem comigo, italiano. Depois eu volto para dar um jeito no infeliz do Tadeu. Luíde treme mais ainda e questiona. Mas que coisa vai fazer comigo? Sidney responde. Se eu soltar o C, vão acabar comigo. Vamos. Luíde é feito de escudo por Sidney e adentra a mata junto com o Sem-vergonha. O carro de Caio estaciona logo atrás. Algumas viaturas da polícia aparecem e cercam o carro de Tadeu. Ainda com medo, o marido de Gladys grita. O Sidney entrou na mata junto com o italiano. Eu sabia que esse plano ia dar errado. Sabia! Caio não perde tempo e grita. Vamos lá, Marino! Marino manda os policiais irem juntos e todos adentram a mata atrás do vilão. Luíde continua apavorado e percebe que aqueles poderão ser os seus últimos momentos vivos. Até que escuta os gritos de Caio chamar. Sidney! 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 Sidney também escuta e furioso avisa. Eles não vão me pegar. Não vão mesmo. Nem que pra isso eu tenha que acabar com o C e fugir depois. Luíde chora mais ainda e fala. Mamma mia! Eu estou sendo feito de refém em Nova Primavera. Não posso perder minha vida aqui. Não posso! Caio e Marino continuam andando pela mata e percebem que eles estão próximos. Sidney avisa a Luíde que se ele tentar gritar, acabará com o italiano ali mesmo. Sem saída, Luíde obedece a Sidney e não fala mais nada. O homem percebe que os policiais estão mais próximos ainda e se segura para não fazer nenhum barulho e conseguir escapar de lá sem ser visto. De repente, Sidney escuta um galho quebrar logo atrás deles e manda. Vai! Corre! O pilantra tenta sair correndo enquanto puxa Luíde junto com ele. Mas, de repente, Caio aparece e vai com tudo pra cima dele enquanto grita. Solta o italiano, seu infeliz! Sidney percebe que Caio está parado nas suas costas. Marino chega logo depois e tenta ir para cima dele. Caio avança em Sidney e derruba o homem no chão. Sidney usa toda a força que tem para tentar escapar de Caio. Luíde sai correndo para trás de Marino. O delegado aponta para ele e avisa. Sidney, você está preso e vai me acompanhar até a delegacia para contar tudo o que sabe. Quando escuta aquilo, Sidney percebe que a casa caiu, desiste de fugir e é levado por Marino. Na delegacia, Caio aparece junto com o delegado e fala. Agora, você vai contar tudo, Sidney. A gente já sabe que você teve participação no acidente que acabou com o meu irmão. A gente também sabe que você deu um fim na Nice, dona lá do bar. Então agora, você vai revelar quem é que está por trás disso. Marino se aproxima e avisa. Essa é a tua chance, Sidney. O homem nem pensa e responde. Eu vou contar. Eu vou falar toda a verdade para vocês. Mas eu tenho uma condição. Eu quero todo mundo junto lá na Fazenda La Selva. Já que é para falar a verdade, eu vou falar das duas. Da Irene. E da Agatha também. Caio se assusta mais ainda e questiona. A minha mãe? Mas do que é que você está falando? Sidney usa em cara e responde. A minha condição é essa. Vou falar tudo o que vocês precisam saber. Mas só vou fazer isso na casa do doutor Antônio. Eu vou dar uma lista de todo mundo que eu quero que esteja lá. Marino fala. Tudo bem. Se essa é a sua condição em troca do depoimento, a gente aceita. Caio continua estranhando e Sidney fala para ele o nome de todos os que precisam estar presentes na mansão. Caio anota tudo e depois vai falar com cada um individualmente. Caio consegue reunir Irene, Agatha, Luíde, Petra e Antônio na mansão. Furioso, o fazendeiro questiona. O que é isso, Caio? Por que mandou reunir todo mundo aqui? Ainda mais a Irene. Sabe muito bem que eu não quero essa mulher perto da minha casa. Irene diz. Eu só vim aqui porque fui convidada. Também não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Agatha observa tudo e cochicha. Não estou gostando nem um pouco disso. De repente, o delegado Marino invade o local junto com Sidney e deixa todos confusos. Nervoso, Antônio questiona. Que isso, Marino? O que você está fazendo aqui na minha casa com esse homem que já foi meu capanga? Irene treme de medo, arregala os olhos e não consegue fazer nada. Agatha fica paralisada diante da presença deles e também treme de medo. Marino responde. Eu peguei o Sidney. Ele disse que queria dar o depoimento dele na frente de todo mundo. Sidney responde. Eu decidi entregar a Agatha e a Irene. Agatha e Irene não conseguem dizer nada. Antônio questiona. Do que você está falando? Entregar a Irene eu até entendo. Mas a Agatha também? Agatha disfarça e diz. Eu não sei do que ele está falando, Antônio. Sidney retruca. Sabe sim. Eu tenho prova de tudo. Gravei você e a Irene. Gravei quando a Irene me pagou para cortar os freios do carro do Caio. Mas aí o coitado do Daniel entrou na frente. Irene percebe que a casa caiu e Caio grita. Então foi você mesmo. Meu irmão perdeu a vida por culpa sua, Irene. Você queria acabar comigo. Antônio a encara furioso e diz. Eu sabia que você não valia nada, Irene. Mas acabar com o Caio? Irene desiste de mentir e fala. Eu precisava dar a sucessão para o Daniel. Mas não tem um dia que eu não me arrependa disso. Agatha a interrompe e manda. Deixe de ser mentirosa, Irene. Sidney grita. Mentirosa é o C. Você também me pagou para dar um fim no Caio. Eu só não tive tempo ainda. Mas a Agatha disse que ia acabar com o Antônio aos poucos. Usando um chá. Depois era para eu dar um fim no Caio. Assim ela ficava com toda a fortuna dele. Espantada, Agatha fica paralisada. Caio avança em cima dela e fala. Você não é mãe. Você é pior que bicho. Antônio encara a Agatha e fala. Você é muito pior do que a Irene. Marino avisa. Irene, Agatha e Sidney. Vocês estão presos. Irene grita. Eu é que não vou dividir cela com a Agatha. Agatha chora mais desesperada e tenta se fazer de inocente. Mas ninguém acredita. E Marino a leva para a cadeia. Você acha que o Antônio combina mais com a Irene ou com a Agatha? E você acha que ele deveria ser preso junto com os três? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. E inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela. Tá aparecendo. Tchau.